Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal! Vamos lá, dando continuidade para mais um vídeo aqui do VEDA, né? Nossa, gente! Juro a vocês que está bem corrido para mim, viu? Está bem complicado. Pensei que eu ia ficar tranquilo para gravar todo dia um vídeo diferente, mas eu acabei fazendo esse curso que eu estou dizendo para vocês, que está dedicando muito tempo meu, porque eu tenho que ficar online com a professora de 10 às 5 horas da tarde. E, além do mais, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que estudar, então está bem puxado para mim. Por isso, os últimos vídeos eu não consegui colocar aqui no canal, tá, gente? Mas vou prometer que hoje e daqui em diante eu vou sempre arrumar 15 minutinhos, 10 minutinhos, nem que fosse 5 minutinhos para gravar um vídeo rápido e colocar aqui no canal, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o meu ferrocactus, meu cacto que eu sou apaixonado por ele, né? Vou mostrar tanto os cactos que eu tenho para venda do ferrocactus, quanto também o meu da coleção, né? Para que vocês possam ver o tamanho que ele está, tá bom? Então já curta o vídeo aí, tá bom? E compartilha com os amigos de vocês. Beijo grande e assista o vídeo até o final. Tchau, tchau! Então, pessoal, o vídeo de hoje, como eu falei para vocês, né, no começo do vídeo, vai ser sobre esses lindos ferrocactus. Olha que lindo! São cactos belíssimos, ó. Tem essa coloração meio averdeadas, né? E os espinhos, ó, meio que avermelhados na ponta. São cactos bem fáceis de ser cultivados, né? Não requer muitos cuidados. Você pode manter ele no sol pleno, né? Sol o dia todo. E água sempre que o substrato estiver bem seco. Esses meus aqui, gente, se vocês observarem, estão todos molhadinhos, né? Porque aqui em Recife está chovendo bastante. Muito mesmo. Praticamente todos os dias. Mas aqui não tem problema. Por quê? Porque aqui eles pegam sol o dia todo. Então, por mais que eles peguem chuva, né, no dia seguinte sai o sol e acaba secando substratos. Aqui tem mais cactos diferentes, ó. Todos esses pegam chuva, ó. Todos esses pegam chuva, pessoal. E não tem problema com nenhum. Olha, esse aqui está bem molhadinho. Por conta disso, né? Por conta de que aqui eles pegam sol todo dia, né? Então, durante a noite chove. E no dia, durante a manhã e a tarde, acaba fazendo bastante sol. Então, dá tempo de secar, né? O substrato. Esse é um cacto muito lindo que, pra mim, gente, ele tem um crescimento moderado. Não é... O crescimento dele não é lento, tá? Vamos dizer que 50%, porque tem uns que realmente demoram a crescer. Esses meus, eles crescem bem rápido porque eu faço adubação, né? Então, eu estimulo o crescimento deles com adubação. Mas, são cactos que não demoram muito pra crescer, não. Tá, gente? Vocês já devem ter visto naquele meu vídeo, onde eu gravei um meu desse grandão, né? Da minha coleção. Que foi justamente desse tamanho que eu comprei eles, tá, gente? Foi num vaso assim, de plástico, pote 11, desse tamanho mesmo. E aí, eu fui cultivando no longo dos meus 3 anos, 3, 4 anos de cultivo, né? Foi o meu primeiro ferrocactus que eu comprei, tá? E aí, eu fui modificando ele de vaso, né? Fui aumentando o vaso e ele tá bem grandão. Eu vou mostrar pra vocês agora o meu. Deixa eu passar pra cá, pra que vocês possam ver. Olha, ele tá aqui, ó, gente. Olha o tamanho dele. Como vocês podem ver, ele já está bem grande, bem desenvolvido, porque também tá num vaso grandão, né? Olha aí, ó. Tá num vaso bem grande. E o cuidado dele é como eu já falei pra vocês, gente. Bastante sol. Esse aqui pega sol o dia todo. Daí 5 e meia da manhã vai até 4, 4 e meia da tarde. Então, sol o dia todo. E arrega sempre que o substrato estiver seco, né? Esse aqui pega chuva, sem problema nenhum. Porque eu plantei ele em substrato drenado. Então, não tem problema. Pelo menos, eu nunca tive problema, né? Em manter ele ao tempo. Desde que eu comprei ele, que ele fica ao tempo, né? Lá naquela minha outra casa, que eu tinha um jardim, né? Eu deixava ele realmente pegando sol e chuva também, tá, gente? Então, nunca tive problema de deixar ele ao tempo. Mas é aquilo que eu falo pra vocês. Eles pegam sol o dia todo. Então, por mais que chova, né? Por mais que ele pegue em chuva. Logo em seguida, né? Eles vão estar... Desculpa, gente. É porque a Bela tá aqui, ó. Tô falando com vocês. E ela fica aqui. Querendo carinho, né, Bela? Olha a bagunça que ela faz, porque eu parei. Só porque eu parei de fazer carinho nela, né? Ela gosta de carinho, né? Né, filha? Então, vamos lá pra não perder o foco aqui do vídeo, né? Esse é o ferrocáctus. Foi o primeiro, né, que eu comprei. Bem pequenininho, daquele tamanho. Tá, gente? Então, o cultivo dele é muito simples. Não tenho cuidado nenhum. Tá? Ai, ai. Então, não tenho muitos cuidados com ele, tá, gente? Eu faço a adubação dele como todos os meus outros cactos, né? Todos esses aqui, ó. Faço a adubação. Esses estão pequenininhos, gente, porque eu plantei eles recentemente aqui. Peguei três cactos pequenininhos do pote 6, né? E acabei plantando aqui nessa bacia grandona, ó. Porque eu quero que eles fiquem bem grandões, bem bolotões, assim. Porque eles colocam as flores lindas. E todos esses meus cactos que estão aqui, gente, eu vou fazer na adubação, tá? Então, é isso. Era o cacto que eu queria mostrar hoje pra vocês, ok? Tem que ter cuidado, porque ele tem esses espinhos aqui, ó. Como se fosse um gancho. Por isso o nome é ferocactus, né? Porque é bem feroz. Então, ele pode machucar bastante, ó. Olha aqui, ó. Então, é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo, porque já está começando a chover novamente. E era isso que eu queria passar pra vocês, né? Mostrar, né? Esse cacto que eu tenho ele há um bom tempo. Já tenho outros vídeos aqui no canal, tá, gente? Mostrando esse cacto, tá, gente? Então, se vocês quiserem, vejam lá. Os outros vídeos eu mostrando eles. O próximo passo desse cacto é eu aumentar o vaso, né? Porque, ó. Se vocês perceberem, os espinhos, eles já estão chegando aqui na borda do vaso, ó. Então, quando ele ultrapassar aqui... Aí... Vai dela. Cuidado. Aí, quando ele ultrapassar, os espinhos aqui na borda do vaso, que eu vou estar... Eu vou estar modificando ele pra um vaso maior. Pra que ele cresça bastante. Então, é isso. Vou me despedir de vocês de mais um vídeo aqui do VEDA. E vejo todos vocês amanhã aqui, tá bom? Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.